Salve, salve, meus queridos Zez, tudo beleza com vocês aqui? Quem tá falando é o Zez, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal 2.Zez Vamos agora pra dois sons que literalmente um completa o outro Assim, mas de uma maneira que quando eu ouviu eu falei Esse 2 e 1 vai ser o que eu vou mais conseguir encaixar De tão nossa Vamos começar com Flash Beats, mandando um rap do Lampião Lampião, Justiça e Errante, Flash Beats E logo em seguida, vamos de VG Beats Caramba, quanto tempo que a gente não traz alguma coisa do VG Bom, mano, o VG voltou, lançou essa música aqui Quando eu ouvi o título, mano, me tornei um monstro Fala se não tem a ver com a música lá do Lampião, mano Pois é, mano, todo mundo é monstro aí, mano Me tornei um monstro Ishigo Kaneki Kiko Koshibou E pode colocar aí o... O cara lá O cara Então vamos começar isso aqui Você, meu querido, já vem colando com nós Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, compartilha Venha fazer parte aqui da vila Estamos rumo aos 90 mil inscritos Pra depois irmos para o 100 E lembrando, tá, mano Que, ó, amanhã é meu aniversário, meu dia 25 Então, ó, já é mais um motivo pra você se inscrever Pra dar esse presente pra mim Demorou? E compartilha, chama todo mundo Pega o celular do pai, da mãe, da avó, do vô Se inscreve lá e... Vambora Tá ligado? Tá ligado? É nóis Sim, bora ver como ficou isso aqui Em um, dois, três Vai E lá vem ele Do Nordeste do Brasil De 1920 a 1930 Justiceiros errantes Foi o campeão ao lado de Maria Bonita Mandidos por universidade Ajudando quem precisa Não tenha medo ou a capa da peste Então conheça a história do rei do cangazo O homem que tá contendo no Nordeste Repetindo justiceiro errante Que ajuda os pobres Era o único capaz E a nossa forma de justiça é um pouco diferente Só retirávamos daqueles que tinham demais E meia trocação Maria Bonita entrou na frente Tomou um tiro por mim Porque você fez isso Jure pra mim que não irá fazer isso novamente Escapamos por um tempo pela bênção de Cristo O céu está escurecendo Tempo que passar a noite aqui mesmo Mano! Eu tive um velho, eu acordo com tanto medo E percebi que a pior parte ainda não estava lá O que aconteceu? A morte fez o mar é bonita E meus amigos com uma espuma na boca Foram envenenar que vocês estão desacordados E com a certeza que foi merda dessa sopa Eu vou ver minha divina Se eu tá em cor Você queria o dinheiro tentando passar a perna E pela Maria, será que eu faria o mesmo? Você não tem direito de falar os nomes dela A minha cabeça ela foi arrancada Pois era, mano Porém no local habitava uma maldição Me tornou receptáculo em meio a essa jornada O brilho que se juntou à escuridão Eles me chamam de lampião Vem se é o rei do cantaço Você cairá Tem um monstro dentro de mim E ele quer se libertar Com minha espingada será só chumbo troca Esse é o herói do tentão que acabará com esse soltar A chama se atende em meio a escuridão Iluminando o amanhã Lampião Você não vai sair Apenas o que escreve a humanidade primeiro Obviamente estou viva ainda por causa de ti Mas se não fosse por mim, cê não teria um hospedeiro Mas relaxa aqui a paz de dia Hoje queremos noite na sorte Eu matarei os inimigos Sem te daria carne podre O coronel vou matar Eu tenho uma espécie de uma espécie Um doce corto de vingança Faça o homem saciar Seguressar no sua filha O que ser maluco Esses gritos da gente aqui É literalmente tudo que tinha As coisas de rap, né, velho? Fazem a fecheira e tu caiu duro do chão Cê já sabia da minha fama E mesmo assim ainda quis Bater de frente contra um grande lambião Quando você despertado, apavorado É o que você fica inestado A que salvado Quando o alvo é o seu corpo sem vida Que sua presidagem está na metade Como que posso consolar minha sina Seguindo no nordeste Soga uma peste Quando ele fica fazendo chacina Briga, briga Toma soco na barriga Escultado Retira pra quem tá na mira Os cangaceiros não vão me trair Mesmo que trair o trabalho Que bom! O que é isso, Flash? Juniana Você não pode entender Com a guarda baixa Eles me atacaram Mas eu quero ver isso de novo acontecer Que Corona tá na lista Eu vou acabar com esse cara Tô me preparando com mais armas e granada Então tem tal sorte que eu quero ver Se bater de frente apenas irá morrer Frente ao rei do gangaço Você cairá Tem um monstro dentro de mim E ele quer se libertar Com mim, fingar, nos terá só chumbo trocado Esse é o Eredo, sem nunca acabar com esses otários Mas você acende e meia escuridão Iluminando as manhãs Lampião Mano Vamos Vai Vai Aí aquela poeirona subiu Porra Não, pausa Pausa Não Palmas pro Flash, mano Ele conseguiu juntar tudo Mano Ele colocou rap Colocou umas coisas mais agressivas Tacou ele um forrozão lá no meio Arrasta pé Ficou muito foda Uma coisa que tem que deixar bem clara aqui Tá Lampião Nesse Nessa visão Que tem aqui Dessa obra brasileira Não é o Lampião de verdade Porque o Lampião de verdade é um bosta É um monstro É um nojento É um crápula É alguém que nunca deve ser chamado de herói ou qualquer coisa do gênero Não Tá Tinha que picar a cabeça dele mesmo Pelo amor de Deus Não confundam Tá É coisas completamente diferentes aqui Uma obra fictícia Tarará É de uma pessoa de verdade É de uma pessoa de verdade Tá Eu Não faria Eu Né Eu não escolheria Lampião Que é algo Algo real Pra ser um herói Né Entre aspas Mas Não temos como negar que a história É muito legal Né A história em si Mas é pesada Principalmente pra galera que passou ali pela mão De alguma forma Algum antepassado ali Então Eu fico meio na corda bamba Mas A ideia Por ser algo brasileiro Algo contada Mano Eu 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 apoio Tá ligado Eu apoio Eu só fico meio assim com o personagem em si Mas Ficou incrível mano A interpretação aqui do Do Flash Pro personagem Sensacional Puta que lá merda Flash Parabéns mano De verdade Ficou incrível Vamos agora Para Me tornei um monstro Ishigo Kaneki Gokoshibou Do VG Beats Simbora que eu realmente Tô empolgado Pra ver essa música aqui mano Vamos ver como ficou Um Dois Três Vai Spotify Link na descrição Já que não teve som Eu falo mano Tamo junto VG É Pelo jeito Não tem Não tem Já tira Se apareceu Aquela música Ali É porque não tem O deus da morte Me tornei Contra seres mais fortes Eu lutei Cada um deles Tentou me expor Desespero Mas minha katana Um galague Pune o sempre encerrado Postura ofensiva Coragem extensiva Não vou me guvar Mas quadro e punhada Demonstra que Líder Já cedo seu nível Já consigo te acompanhar A você Faça o frente Então sua mente Seu olhar Soberbo Você apagar Não seja Propotente Só fica Tento Deus humano Só mistura Circular Me ataque De todas as formas Me deixe ferido Já à beira da morte Mas não mexa com ela Ou então terá sua aniquilação Ô meu vasto lorde Fora de controle Verdadeiro Teus aportes Você não tem Sorte tarde Para comunicação Você se questiona Como o uso Sério Sua morte Que era a única Livagem na vida Eu esqueci que o beijo Estou fazendo Os speed rap Mano Continua confiante Seu ataque Não funciona Já não me pressiona Então eu vou parar De me conter Uma besta em fúria Me tornei Humilhei Sua força Que doutor Se orgulha Achei o Martinho O rolo Reliberei Mas confesso que você Que foi a sua culé Não terei piedade Bem que você sabe Enterro você Com sua prepotência Ridiculamente você derrotado Te fiz questionar Sua própria existência É Você foi superado É um absurdo Me matar Antes você dizia Você não viu errado Ficou impressionado Parei sua lança Relâmpago Com as mãos vazias Eu sou o monstro Sim Transformado pela dor Você vai causar Seu fim Estou descontrolado Essa força brutal Colossal Desmedida desproforcional Consciência perdida A voz no KG, velho A voz no KG, velho A voz no KG, velho Olha essa letra, irmão A voz me mudou Eu sinto que estou Atormentado pela fome Que cresce Meu sangue esfriou Olhar vermelhou Desejo devorar Minha própria espécie Se alguém é inocente Para alguém fissurado Até leite de sangue Aventuras insanas Virei monstro Mas minha mente Segue em conflito Com moralidades humanas Não sei o que faço Mantenho minha sanidade Lutando Mas com o passado O tempo se torna perdida A dor é moça Não te faço Vejo pessoas em volta Não importa qual idade Chego apenas comida Já não posso mais negar Cafina Pode ganar Do coração É impossível Escondei sua natureza A metade de time Consegue ver a sua humanidade Só que a outra Metade que te chega Como pressa Do lado de ninguém Me tornei refém Torturado mais Ator que me transforma Entrou na minha mente Me tornei alguém Nem quente nem frio Temperatura morna Mano e monstro Estabilidade mental Que reféns O VG chegou Com o pé na porta, irmão Antes não sei gentil Agora eu sou sombrio Por causa do meu estirpo Posso até ser Pensa que toque o gol Se perdeu no meio do caminho Minha fome é de comida Minha fome agora é de gente Carne que... Eu sou o monstro e agora sou ciente Eu sou o monstro sim Transformado pela dor O que vai causar seu fim Estou descontrolado Dessa força brutal Corossal desmentida Desprofissional Consciência perdida Uma fúria liberta de anos Contida a ponto de um colapso Estarecedor O poder de um deus da morte Pra você não há chance Mais de salvação Pra quem não só de mim Caramba, olha o instrumental lá de fundo, mano É a mesma mulher que tava gritando Com a barata Olha o outro Vejo o monstro que virei Já não reconheço minha face no espelho Fui o escolhido Da família E você dos deuses O benefício do poder Sempre esteve em suas mãos Se sentir inveja De você Treinei por anos, meses E mesmo assim Não consegui Superar você, irmão Por anos eu tive Uma vida pacífica Até que vieram atacar Os demônios A ponto de tirar Minha vida E você surge pra me salvar Abandona a família Vem juntar você Mesmo assim eu consegui Cantando Nessa parte Ele ficou muito Enrependouça, velho Sabe a atoração Focal, velho? Muito foda Você chega essa moeda Manchado em vermelho O chão puxou o sangue Do homem As alagamas Não vou limpar Sua morte me aflige Pois foi natural Me enfrentava em tristeza No seu interior O dia sempre acaba Pro somar brilhar E o ar que se torna superior Eu busquei ser Um badaxim Mais forte Não supera você Me fez temer a morte Talvez apenas ser Igual era meu sonho Não sou um monstro Eu sou Não Demônio Cara, o BGP Com os três personagens Ele mesmo se virou Foda Olha o choro do violino VG Beats Me tornei um monstro Caraca, BG Que bom, mano Que você portou Com um som desse, mano Pausa Tem mais alguma coisa aqui? Não, não tem Mano O cara canta muito Demais Ele consegue Tanto fazer um speed Como também usar A potência vocal dele Pra fazer aqueles Vibrato Muito foda E na hora ali Eu lembrei do Henrique Mendonça Porque a gente Tá escutando bastante O Mendoncinha E ele tem esse Ele fica Que nem na música Que eu trouxe Antes dessa aqui Eu trouxe primeiro Cara, ele faz muito Porque a música Foi mais sentimental Lá do Takemichi Lá da KG Aí ele vai colocando E aqui Mano O VG entrou nessa Também, cara O VG É Foda Nossa Ô VG Não some mais não, mano Foi muito bom Sozinho Mandou um hit Com um canequinho Com um coxibô E tchau, velho Mandou demais Aí eu pergunto Pra vocês Meus queridos Qual outro personagem Que poderia entrar Nessa zona aqui De me tornei um monstro Sem brincadeira Coloca aí nos comentários Vamos ver Quantos personagens Diferentes Se tornar um bichão Aí Bichão louco Aí a gente vai incrementando Vamos fazer aí um Quem sabe Eu me tornei um monstro 2 Aí VG Ó Vou deixar Fica de olho, hein Muito obrigado Pela presença De todo mundo E até o próximo vídeo É nóis Falou Ela quer ver o meu Bob Senin Ela não liga Se eu sou de Churiki Porque só fica Topkin Narutin Pra revezar o Muzukagu E o Você e se era Ou era um Senin Mas com noite Tão Do nordeste do Brasil De 1920 A 1930 Justiceiros Errantes Foi visto Lampião Rolado de Maria Bonita Mandidos por necessidade Ajudando quem precisa Não tenha medo Acabar na festa Então conheça a história Do rei do cangazo Do homem que tá contendo No nordeste Repedindo Justiça errantes Que ajudava os pobres Era o único cabal